e meus amigos chegamos da pré-estreia de The Flash e já posso identificar para vocês assim velho o filme é bom gente o filme é muito bom não tem essa de ah não filme a crítica e por seu sinal tá com a nota 72 por cento no rote aumentos 72 por cento não é uma nota ruim é uma nota boa mas por que acontece isso eu acho que a galera tem uma má vontade gigante com a DC velho porque mesmo quando tem uma nota boa parece que tem uma nota ruim eu não consigo entender isso se eu pegar filmes por exemplo como Coringa que teve 60 e pouco por cento e a crítica botou 60 e pouco por cento no filme do Coringa velho não existe velho você faz negócio desse enquanto o filme do Thor tem quase a mesma nota do Coringa aquele Tom Amor Iturbano que é um filme horrível então assim nem sempre o que a crítica pontua velho vale a pena você confiar o que vale a pena você confiar é que o Neonemias falou que a gente falou no outro vídeo sobre bilheteria é você ir assistir o filme é você tirar suas próprias conclusões isso é que vale a pena tá ligado o filme do Mário é uma prova disso e o que vai depender do Mário é uma prova disso e o que vai depender disso aí é o boca a boca na internet também entendeu é o que vai ditar a bilheteria do flash vai ser isso agora eu quero chamar a galera que ele gostou de aranha-versa velho se você gostou de aranha-versa você pode gostar de The Flash na minha opinião velho é a mesma ideia o filme é a mesma ideia contada de formas diferentes velho sério até a pegada do do filme tá ligado ele e começa a pancadão algumas ideias são iguais isso ele tem ele tem uma abertura muito boa velho a cena que aparece o Benáfica a cena de início é fantástica velho é fantástica depois ele dá uma quebra no ritmo né mas é quando ele já começa a frenética isso velho isso é bom é que você disse a abertura dele já começa a frenética encaixou tudo direitinho ali o começo muito bom mesmo isso também gostei dessa parte aí no começo já sempre bem fenético quer contar geralmente e ultimamente estão adotando estão adotando isso eu acho que a maioria dos filmes de heróis estão usando isso que eu acho que realmente o público já entra no filme a mil né inclusive esse tá muito falando da uma porta de entrada muito boa sim e assim não tem como velho assim o cara dizer que tudo bem o Wesley Miller assim tem a dúvida que ele é um desgraçado cometeu vários vários várias coisas ruins mas o cara atua o cara atua muito bem velho são dois papéis de diferente e tem os dois ele e rouba a cena do outro o estilo o irmão não existe né isso não é muito bom pô muito bom vocês que estão que vão assistir esse vídeo uma coisa eu afirmo a vocês é a melhor atuação da carreira de Eza Miller ponto até agora agora é a melhor atuação dele concordo também e outra coisa interessante enquanto um carrega o drama o outro carrega a comédia e combina combina muito bem combina muito bem uma dupla personalidade que ele soube muito bem né fazer verdade 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 porque assim um 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 Barry Allen é muito diferente do outro o estilo o o humor tudo pô muito diferente a comédia funciona muito que filme que filme é é uma a DC esse filme eu acho que para mim assim assim a DC fez uma carta de amor para todos os fãs antigo até mesmo para aqueles fãs do Zé Snyder né o Snyder Cut então a DC juntou tudo isso tudo isso no filme só uma caixinha ele só aqui ó é para para vocês fãs da DC tá ligado desde o batman de 89 o batman Michael Keaton até os tipos de hoje uma coisa que vai deixar aqui e outra Gilmax vocês fãs da série de The Flash vai ter coisa boa tá vai ter coisa boa é é eu sou fã é outro bem que rouba a cena é o Michael Keaton velho que satisfação ver o cara de volta velho na moral meu irmão poxa tudo tudo a nave é tudo tudo até o negócio até o disco pô tá ligado o diácio pô é uma coisa que vai deixar cá também a dublagem desse filme é muito boa também eu achei particularmente a do Michael Keaton eu achei muito boa a dublagem dele sabe o que eu acho massa desse filme é que sempre você dá uma uma sensação de que realmente acertaram no batman aquele batman que tem preparo aquele batman que pode resolver tá ligado eu achei isso muito massa pô e quando ele começa com Ben Affleck falando para o Barry que olha é porque ele não pode mudar o passado porque as cicatrizes é que constrói a gente tá ligado aí você pega o Michael Keaton falando algo parecido também e outra realidade outro 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 universo outro outro tempo e isso é o batman tá ligado você diz que ele ele tem as palavras tá ligado isso é muito foda pô isso é muito foda mas essa parte justamente essa parte também tem lá na aranha avesso a mesma coisa ah é poxa é foi bom mas tá rendendo é muito parecido os times pô muito parecido e lançado bem perto do outro pô o interessante pô que esse flash ele 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 apesar de ser muito comédia ele é muito comédia e e não é uma comédia abusiva tá ligado é uma comédia que dá certo entendeu não é uma comédia estilo do Toy Amor e Truvão que vira um quadro entendeu e tipo as cenas as cenas as cenas tipo de do flash em câmera lenta na minha opinião apesar do CGI está meio né como todo mundo já sabe ainda deu certo eu gostei muito pô das cenas do flash entendeu eu gostei eu gostei só que esse deu aí deu a sensação de que o filme tá inacabado né inacabado você percebe que seja aí alguns momentos em vários momentos em vários momentos não tá finalizado e só assim não estragou minha minha relação com o filme não estragou mas poderia ter sido muito melhor se tivesse encerrado um CGI bem feitinho tá ligado tá ligado é eu acho que esse foi um dos um dos únicos defeitos esse fim cara porque é eu acho que ele assim é um roteiro simples com certeza dá para perceber que é simples até porque é o multiverso hoje em dia já tá sendo muito abordado e mas funciona muito bem é simples mas não é ruim é bom ele sabe fazer e assim querendo ou não é um filme de origem não querendo ou não é um filme de origem não deixa de ser só que contada de maneira diferente então ele não é assim é um roteiro simples mas ele não é clichê ele não é tá ligado é à toa que o terceiro ato que eu vi teve suficiência né teve suficiência aí eu vi algumas pessoas né criticando o CGI e eu eu confirmo realmente o CGI não tá bom o terceiro ato aí eu discordo o terceiro ato do filme velho você fica agoniado você fala poxa mas vai acabar assim tá ligado você fica agoniado só que o vilão do filme velho aí era isso que eu ia falar agora é isso que eu ia falar também o filme ele tem dois milhões bons que poderiam ser muito muito bem abordado entendeu ficou daquela ali os dois são mais ou menos mas assim isso 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 mas não não de jeito de forma alguma é faz com que a história que no caso nesse primeiro filme né do flash é solo não estrague eu acho a a o seu desenvolvimento nem nada muito pelo contrário né só faz ele e já mais 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 consciente mais forte e tal é também também achei e para encerrar nossa 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 é nosso vídeo de review eu acho que no mesmo ponto assim que eu achei que não ficou muito legal foi a supergirl achei o desenvolvimento dela um pouco fraco mas eu entendo a proposta do filme eu entendo que não dava para desenvolver algo é porque até porque isso já foi desenvolvido no meu festival né no filme do homem de aço quem assistiu o homem de aço vai entender aqui a o que aconteceu com quem exorde né vai entender quem é o vilão ali é então é vamos para a nota gabriel 0 a 5 quantas laranjas 4 laranjas ué boa boa nemias 0 a 5 quantas laranjas eu quero fazer uma declaração primeiro eu quero fazer uma declaração primeiro eza miler eu te perdoo eu te perdoo eu te perdoo eu quero ser uma continuação não pô eu quero ser uma continuação não pô calma pô calma pô calma pô não pense o que tu tá falando não pense polêmicas eu fecho em 4 laranjas 4 laranjas então vou ficar com vocês 4 laranjas para o filme de flash para mim é um dos melhores filmes de super herói do ano tá eu entro na dúvida com o guardião da galáxia mas para mim é um dos melhores do ano então é isso gente para encerrar o chave de ouro aqui em nosso canto se inscreve bora se inscreve se inscreve se inscreve se inscreve Tchau, gente.